Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marlene, eu sou mediadora da pós-graduação EAD do Universo EAD do Unicesumar. E hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho da nossa pós-graduação em Governança Corporativa e Gestão Estratégica. O curso promove estudos avançados e atuais na área de Direito Empresarial, Responsabilidade Social e Gestão Estratégica para o Empresariado. As temáticas abordadas ao longo dos componentes curriculares apresentam grande relevância para diversas áreas do conhecimento, especialmente no que diz respeito à responsabilidade social, trazendo uma nova visão para os desafios da atualidade. O curso tem uma carga horária de 400 horas distribuídas em disciplinas obrigatórias e eletivas. As disciplinas obrigatórias são Direito e Desenvolvimento, onde o aluno vai ver sobre o estudo do desenvolvimento, a relação entre desenvolvimento e direito, as diversas fases do desenvolvimento e as formas de direito que amparam as expressões do desenvolvimento. Uma outra disciplina é os conceitos de controladoria, onde vai ser observado as abordagens teóricas e práticas sobre controladoria, sistemas de informações gerenciais, planejamento estratégico e ferramentas de controladoria. A outra disciplina que será estudada é Controladoria e Finanças Corporativas, onde serão estudados conceitos básicos de controladoria, objetivos, áreas de atuação, modelos aplicados de controladoria, como modelo de gestão, modelo de informação e modelo de decisão. Análise da estrutura do sistema de controle interno e do controle interno e suas características e teoria geral dos sistemas. E, por fim, a disciplina Governança Corporativa e suas implicações. Então, vamos estudar nessa disciplina fusões e aquisições, reação do mercado a uma aquisição de controle, motivos e benefícios em realizar uma aquisição, o processo de aquisição e de controle, mecanismos de defesas contra aquisições, valor agregado proveniente de uma aquisição, governança corporativa e custos de agência, avaliação e tributação internacional, mercados de capitais internacionalmente segmentados, orçamento de capital com risco de câmbio. E, no fim, aluno, você vai concluir o seu trabalho de pós-graduação através da disciplina Learning by Doing. A proposta desse trabalho é que o aluno aplique os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. O mesmo será orientado pelo professor mediador a desenvolver um projeto buscando uma solução para a problemática apresentada. Eu convido a você a escolher esse curso e conhecer um pouco mais dele no nosso site www.universoead.com.br Visite o nosso site e conheça um pouco mais do nosso Universo EAD. Até mais!